Todo mundo, mas todo mundo não quer ele e ele não obriga ninguém. Se nós não abrir o coração, nós vamos pro Beleléu, não é pro céu, não. Vamos começar aqui, senhor. Eu te abençoo, porque agora eu vou... Não, não é sobre o seu trabalho. Há quanto tempo você trabalha aqui na feira, senhor? Hein? Senhor Mil Mil, há quanto tempo você trabalha na feira? Rapaz, eu comecei aí, que já nasce, na meça-feira, no ano de 60. 62 anos, né? Eu vou ser matemático. E aí, como é que tá o movimento, senhor? Você vende tudo aí? Rapaz, o movimento tá seguido. Eu sempre toco com você na feira, é com kibana, é com facão, né? E as pessoas ali, é o Mil Mil, o Mil Mil é o homem mais rico da cidade, pronto. Porque o nome é Mil Mil Mil, pronto. Quando as coisas são mais de mil, tudo é mais. E o senhor já é uma figura com instituição do Mil Mil. O Mil Mil é... Oi, até o gato me conhece. Eu vou passando o gato Mil... Quer dizer, já me conhece, até os gatinhos conhecem. Mil Mil. É, mano. Tá bom, senhor Mil. Pois é. Deus te abençoe. Tchau. E agora? Me dá o Mil Mil Mil. Ô, pastor. Nós pegamos um abraço aqui na mão. Ô, Deus te abençoe. Se não quiser dar o Mil, me dá os 500. Vamos lá, olha lá. Olha aí, olha lá. Olha aí, olha lá. Olha aí, senhor. Vai com Deus. Vai com Deus, homem. O Mil Mil. Ela tá com 73 anos. Daqui pra frente, o resultado é lucro. Se Deus me levar amanhã, graças a Deus. E aí, olha lá.